Se o povo não acordar O que tá acontecendo no país Então vamos lá Descer Não tem que votar mais em PT de jeito nenhum Vereador, prefeito, tem que acabar com isso Com certeza, Fernando, sabe por quê? Eu vi aí o ex-presidente Entregar o Brasil nas mãos de Lula PT Com superávit De 54 bilhões Mano Os caras ainda tão apegados Em superávit de 54 bilhões Gente, tem que ser muito Ignorante, muito desinformado Ou muito mau caráter Pra falar que Bolsonaro deixou superávit De 54 bi Eu já fiz um Milhão de vezes Um milhão de vezes Eu já expliquei Que não existiu nem de longe Superávit no Bolsonaro Se eu der só dois exemplos Eu já acabo com superávit dele Calote dos precatórios E adiantamento dos dividendos da Petrobras De 2023 pra 2022 Venda Venda de ativos da Petrobras Gente, não teve superávit É mentira Se a gente pegar somente Se a gente pegar somente O valor do precatório Do calote dos precatórios Já dá o dobro do superávit Que eles falam que tiveram Eles deixaram um rombo De 300 bi E os ignorantes Estão falando de superávit De 54 bi Gente Tem que ser muito burro Bilhões Aí hoje O presidente Lula Já gastou Esses 54 bilhões Gastou 54 bi Cara Cara Para 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 Tu ainda fez vídeo Pra passar vergonha Você Você lembra Que na transição Teve a PEC da transição A PEC da transição Que são 3 vezes Esse valor Que você colocou aqui 3 vezes Sabe quem aprovou A PEC da transição Querido O Congresso Nacional Por que Que o Congresso Nacional Aprovou A PEC da transição Porque Eles descobriram O Congresso Nacional Descobriu Que não tinha dinheiro Nem pra colocar gasolina Nas viaturas Do Da Da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal Eu fiz uma live aqui Inteira Explicando Cada ponto Da PEC da transição Quem quiser depois assistir Vai lá atrás Na época da Vocês veem aí a data Da PEC da transição E vai lá Que tem uma live minha Explicando cada ponto Ponto a ponto Ponto a ponto E mostrando a Farsa Do Superávit Aí vem os Ignorantes Com essas caras Aqui ó Ignodões Ignorantes Falarem Superávit Um negócio Que já tá Mais do que Escancaradamente É Assim É vergonhosamente Escancarado Absurdo E já agora O Brasil Entra em um buraco Com uma dívida De um trilhão Com déficit De um trilhão De reais Puta Estaria numa guerra Que estaria numa guerra civil Ou ignorante Gente como pode Gente como pode Os caras deles Fazer vídeo Na internet Ou seja O que é que eles querem Qual o propósito Qual o plano Transformar o Brasil Numa Cuba Nova Venezuela Socialista Onde o povo Venha Sobreviver De moça miséria De moça família Dependente Totalmente De um estado Cleptocrata Ou seja Estado governado Por lado Vocês estão percebendo Que é sem Eles 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 repetem Como um papagaio Porque eles não sabem Nem o que eles estão falando Eles só estão repetindo O que eles viram Em cartazinho De whatsapp Os tiozão do zap Drões Se o povo acordar Nunca mais Vote em vereador Do PT Vereador Governador Esqueça Ah não Eles não são burros não Desculpe Vocês não são burros Agora eu entendi Vocês só estão usando Essa conversinha Para vocês Provavelmente Vocês vão ser candidatos A alguma coisa Ou estão apoiando Algum candidato E estão querendo votos Só dos ignorantes Agora eu entendi Então vocês são bem espertinhos É ridículo Nossa é ridículo Gente é ridículo demais Cara Esse cara aqui Olha Eu estou impressionado Com o que esse cara virou Gente Agora eu entendi O que esse cara virou É um personagem Ensí É um arranjo É um objeto Gente